Cara, graficamente, tá bonito, tá? É inegável que o jogo tá muito bonito. Cara, olha o Hamilton, moleque. Uma pessoa bonita. É o quê? Nem sei se tá automático aqui, ó. Tá automático as marchas. Moleque, eu tô de volta. Nem acredito, tá tremendo pra caralho. Tinha esquecido como é bom isso aqui. Nossa! Duas horas depois... Cara, aqui é a Aston Martin. Aqui é a Aston Martin. Certo. Antes de começarmos a negociação, quem você quer que seja seu companheiro de equipe? É difícil. Aqui, meu companheiro é Fernando Alonso. Paizão, 95? Schumarley. Revelação do grid. Pô, maneiro, mano. Será que vale? Eu não sei. Eu acho que se eu botar mais uma nova, eu vou me perder, mano. Pô, maneiro, mano. Tu amando esse tec, 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 tec. Vai, mano. Vai, mano. Foi mal. Vamos lá. E aqui eu vou ser pole, hein? E aí, Verstappen? Achas que temos o que é necessário para tirar a minha pole? É isso aí, galera. Não! Na minha profissão, eu sou o melhor. Valeu! E aí, Verreiro! 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 Não tem nada errado com os pneus. Estou errando as marchas para fazer a curva, mano! E aí, Verreiro! Bonito, mané! Estou chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Limpo! 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 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. O ângel acabou de assumir a ponta. Ok, colega. O motor está quente demais. Repito, o motor está quente demais. Tente se calcar um pouco agora. Que bonito de ver, mano! O piloto da Mercedes acabou de fazer uma ultrapassagem para assumir a liderança. Fernando acabou de entrar nos boxes. Ok, a janela do pitstop está aberta. A janela do pitstop é aberta para você. A distância do companheiro... Nossa! Você é de dois. Dois segundos. Nossa! Que tesão, cara! Que tesão. Tá me vendo? Tá me vendo, né? Tu não é maluco? Entra no box nessa volta. Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Box, box. Box, box. Você vai de pneus macios. Vamos com tudo para a segunda parte da corrida. Mandou bem demais. Que bonito, cara. A gente ficou bem para o resto da corrida. Legal, porra. Legal. Libera, libera. Parada fantástica. Parada fantástica. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Porra, ele está brincando. Ele está brincando comigo. Porra, ele está brincando comigo. Porra, o que é isso, cara? Te fizeram culpa. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continuem com tudo deles. Que legal, porra! Ok, colega. Gerdando está atrás de você. Outro carro está mais rápido. Atenção. A ordem é abrir caminho. Beleza. Abri para o Fernando Alonso, né? Entendi. É agora, Fernando Alonso. Que a nossa história vai... Vai se cruzar. Nossa senhora! Vou olhar para o tempo. Outro carro da equipe ficou para trás. Você pode continuar com a sua corrida agora. Concentração. Opa! Ali na flecha é a que eu não estou achando que é. Estou sonhando, hein? Ele está me deixando sonhar. 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 Última volta. É a última volta. É a última volta. Força, vamos! É agora. É esse eu tô. É esse eu tô. NÃO! 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 Ah, fiz tudo perfeito! NÃO! ENTIRE NÃO! NOOOOO! NOOOOO! NOOOOOOOOO! NOOOOO! 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 NOOOOO!